Comandante, esse caveira vai foder nossos esquemas aqui no batalhão, porra. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida no fogo amigo e pronto, enterra com os militares, porra. Cata, escuta só, você foi muito bem recomendado nesse batalhão, mas que comandante aqui sou eu, porra. Porra, tu vai foder nossos esquemas. Que foder o esquema o quê, porra? Vai dar merda, vai dar merda, porra. Que que é, Mário? Porra é essa? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Vai encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, porra. Foder meu batalhão aqui. Pede pro capitão entrar aí, por sua conta em risco, hein, comandante. Parecia que tudo ia terminar bem, mas aí a coisa começou a degengolar. Governador, que não era bobo nem nada, resolveu agradar a esquerda. Alguém tinha que pagar pelo sangue na camisa dos direitos humanos. Permissão pra me apresentar, coronel. Que satisfação, Aspera.